J.B. Alimentos, trabalhamos no atacado e agora no varejo. J.B. Alimentos, venha conferir os nossos produtos. Trabalhamos com frios, ovos, frangos fresquinhos e ainda com chocolates, chilitos, rações para o seu animal, material de limpeza e cereais em geral. E não para por aí. Temos também refrigerantes. J.B. Alimentos, o seu lugar de comprar barato. Vendas no atacado e no varejo. Estamos localizados na Rua 4, no número 137, no bairro Coab 2. A entrega é inteiramente grátis. J.B. Alimentos, o seu lugar de comprar barato.